Ok, estamos de volta com o Metrópolis e já vamos falar com a Gal, evidentemente. Vamos mostrar aqui, tem o DVD, mostra já o CD, dois lançamentos, olha aqui, Serginho, mostra aqui. É o DVD que foi lançado aqui pela TV Cultura e pela Trama, que a Gal gravou o programa Ensaio em 1994, como o Fado. E o CD, pode mostrar o CD, que é um lançamento super recente também, nem tem dois meses ainda, que se chama hoje. E a minha pergunta é por aí, Gal, porque um complementa o outro. Um é uma revisão da trajetória e o outro é quase que uma visão do hoje para o futuro. Um com um, um com um, um com o outro. Exatamente. Bom, esse trabalho com o César foi um trabalho que me deu imenso prazer em fazer. Primeiro porque eu admiro o César muito como músico e já havia trabalhado com ele antes, mas dessa vez foi um casamento mais intenso, assim, né? Esse filho, nosso filho, considero assim, é espetacular. É um disco que eu queria fazer, que eu estava devendo ao público, às pessoas, um disco de canções inéditas. Não só canções inéditas, mas também lançando compositores desconhecidos do grande público. E eu adoro esse disco. É uma alegria comemorar os meus 60 anos com esse disco instigante. Interessante. É, é um disco... Super bem produzido. O César, que a Gal, que eu estou falando, é o César Camargo Mariano, que fez a diversão artística, fez a produção e tocou em todas as faixas. Tocou em todas. E essa decisão de gravar com todos os músicos no estúdio, gravar tudo ao mesmo tempo, foi uma decisão do César ou sua, assim? Foi uma decisão do César, que foi ótima. Aliás, eu adoro trabalhar assim. Quando eu faço os meus shows, eu trabalho com os músicos e dou algumas... Eu não sei música teórica, não sei ler, não sei escrever um arranjo, mas eu sei dar ideias e gosto da proximidade de estar com os músicos perto dele e tal. Então foi muito, muito adequado, assim, para o meu trabalho, estar perto dos músicos e criar no estúdio naquele momento. Eu acho que rende mais e é mais criativo. Você lançou para o grande público, vamos dizer assim, vários nomes aqui, como Moisés Santana. Vamos dizer assim, algumas pessoas conhecem, claro, que esses compositores aqui, o Júnior Barreto, o pessoal veio do Metrópolis, conhece, mas a grande maioria não conhece. O Moreno Veloso é filho do Caetano, também tem uma carreira iniciante, fez aniversário ontem, seu afiliado. Agora eu quero saber, quem é que você já lançou, Gal, que hoje já tem uma carreira consolidada? Luiz Melodia, é um grande orgulho ter lançado o Luiz Melodia e o Zeca Baleiro, com o acústico também. Já tinha algumas coisas gravadas, mas eu o convidei para participar do acústico, que abriu a carreira dele e tal. Eu espero que aconteça o mesmo com todos esses compositores. Tem uma participação, uma não, né? Três faixas, do Locua Canza. Você já tinha trabalhado com ele? Não, nunca havia trabalhado com ele. Eu conheci na década de 80, num evento que houve no Canecão, com vários artistas. Ele me deu um disco dedicado e autografado. E o Carlos Renan me mostrou algumas canções sem letra, né? Do Locua, e eu me apaixonei por duas delas, e ele colocou letra nessas canções. E depois eu pedi mais uma que eu gostei muito, que foi o Sexo e Luz. Que ele participou, inclusive, da gravação. Que ele, por acaso, participou, estava aqui no Brasil, e podia ir ao estúdio gravar comigo. Cantando em português. Exatamente. Tem uma faixa aqui que eu gosto muito. Logo os Pés. É muito legal. Essa é de Tito Baiense, que é um baiano. Por acaso, tem três baianos. Eu nem sabia que eles eram baianos. Porque eles moram aqui em São Paulo. Essa música é uma música muito interessante. Eu acho que tem a ver com muitas coisas que eu já gravei ao longo da minha carreira. Jorge Benjó, coisas assim, nesse espírito. Estou dizendo assim, o primeiro solo. O primeiro disco foi com o Caetano, Domingo, onde eu canto canções de outros compositores também. Claro. E depois eu fiz um disco sozinha. Sim. É uma que tem um boá e tal. Ah, sim. Eu canto que pena com ele, né? Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e vamos falar mais, obviamente, sobre o DVD. Sobre o CD. Sobre o show. O DVD é super interessante, que, enfim, é uma entrevista biográfica. Você fala de todas as suas relações e tal. Daqui a pouco a gente... O DVD está um maço. Eu adorei esse DVD, sabia? Gostei que a trama lançou. Daqui a pouco a gente fala. Porque esse programa é lindo. É lindo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente já volta. Metrópolis está de volta hoje com uma convidada especial aqui no estúdio. A cantora é Gal Costa, que conversa com a gente sobre o novo CD hoje e sobre o DVD do programa Ensaio, que foi gravado aqui na TV Cultura, em 94. A gente terminou outro bloco. Você estava exatamente dizendo que adora esse programa. Você já reassistiu esse DVD? Eu já reassisti em casa. Amei esse DVD. Adorei. Adorei lembrar. Eu não lembrava desse momento. Tem clima meio de improvisação com os músicos, porque na verdade a gente bolou tudo isso no estúdio. E a gente saiu do show, O Sorriso do Gado de Alice, onde Jaquim e Morelha Embal eram o diretor musical, e formamos esse trio aí. Fizemos tudo meio que improvisado. E isso é que é bacana, essa espontaneidade é que é bacana no DVD e o repertório também. E as lembranças, enfim, da sua vida artística, até da sua infância também. É bacana que assim, fã, para todos os fãs, é um DVD imperdível, porque a Gal fala de toda a vida e da carreira. Foi isso que eu quis colocar. São dois lançamentos que se complementam. Um que revisa a trajetória e o outro que é o hoje e daqui para frente. E era um disco que era cobrado de você já há algum tempo. Há muito tempo que você não lançava. Deu prazer de... Deu prazer, era um disco que eu queria fazer. Aliás, eu tinha dado uma declaração na imprensa que eu queria fazer um disco com ações inéditas há algum tempo. E por essa razão me cobravam muito e sempre me cobram muito. Eu acho que eu sou a cantora do Brasil mais cobrada que existe. Mas, enfim, era o momento. Eu queria fazer agora esse disco. E eu tive a sorte de conseguir esse repertório, de descobrir esses compositores que vivem aqui em São Paulo, que são todos muito bons. E ter a sorte também de reencontrar o César, né? Que quis fazer esse projeto. Isso foi muito bom. Mas ele tinha outra intenção. Você originou tudo com uma outra intenção, que era o Chet Baker. É, na verdade, quando nós nos encontramos em Nova York, fizemos uma canção do Chet Baker no palco do Carnegie Hall, entre outras. Ele me sugeriu fazer esse projeto de Chet Baker. E quando ele esteve no Brasil, que nós jantamos, ele disse que o João Marcelo queria que eu fosse para a trama. Eu fiquei surpresa. Nós fomos para a trama no dia seguinte e conversamos a possibilidade de fazer esse disco de músicas inéditas e tal. E eu falei para ele, mas e o Chet Baker? Aí eles falaram, não, o Chet Baker tem que ir. Agora eu quero. O Chet Baker é uma grande paixão minha, né? E vocês pretendem fazer. Então, nós vamos fazer o Chet Baker. Vocês já começaram a trabalhar? Quando esse disco deu muito mais trabalho, primeiro porque a gente entrou no estúdio sem nenhum material, quer dizer, com material, mas nada decidido. Partiu do zero. Então, a gente escolheu o repertório no estúdio e o César fez os arranjos, criou tudo. Foi tudo criado ali, naquele momento, que foi mais cansativo. E esse disco exigiu muito mais da gente. A gente fez durante dois meses, que é um tempo correto para se fazer um disco como esse. E o Chet Baker, eu acho que vai ser mais fácil. A maior dificuldade vai ser a escolha do repertório. Porque é uma infinidade de coisas lindas, né? Que tem o Chet Baker. Posso perguntar ainda da internet? Você declarando que a internet era um futuro muito interessante para a carreira dos artistas e para o público, de uma forma geral, o que você acha isso? Eu acho isso. Eu acho que existe uma crise no mercado fonográfico, né? É claro que tem a pirataria, tem o problema econômico, a classe média hoje é mais pobre do que era antes. Enfim, uma série de fatores. Mas também existe uma... A tecnologia cresceu muito. Hoje a globalização está aí. Tudo ficou perto, né? Com a internet e com o satélite. Enfim, tudo que acontece. Acontece uma guerra agora. A gente já está vendo aqui na televisão. Então, eu acho que o mundo ficou perto com essa coisa. E eu acho que a tendência do mercado fonográfico é as pessoas comprarem as músicas através da internet. Não precisa mais uma pessoa comprar um disco meu para ouvir quatro ou cinco músicas que ele gosta. Ele basta comprar as cinco músicas que ele gosta. Claro. E se ele gostar das 14, ele compra as 14. Eu tenho a impressão que o futuro da discografia será esse. Tem que haver uma lei que proteja os direitos autorais e tudo mais. Mas eu acho que essa crise é um pouco também... Toda crise é um momento de transição, de mudança, né? Deve ser isso. Eu não sou... Eu sou expert, mas a minha intuição diz isso. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho. Mas antes da gente encerrar, você está em turnê com esse disco. Ainda não. Eu vou entrar em turnê em janeiro. Quero fazer algumas cidades no interior de São Paulo. Para quando chegar na capital, onde eu vou estrear, a capital paulista. O show já está bem, maduro. E a gente está seguro do repertório. Mas ainda bem, porque assim, o CD é maravilhoso. Eu e o Cunha escutamos inteiro. É realmente fantástico. Então, está começando a ser trabalhado agora. Vai dar bastante tempo para todo mundo curtir. Parabéns. Olha, e eu vou lhe dizer, o show está maravilhoso. Não fica nada a dever musicalmente ao disco. Nós estamos com um quinteto de músicas e três vocalistas. O Marcelo Mariano, que é filho do César, está à frente no cuidado da concepção musical. Tem o Marquinhos Teixeira, que é violonista, que também fez alguns arranjos. E o pianista. Enfim, o show está lindo musicalmente. Está maravilhoso. Breve o show na sua cidade, aqui em São Paulo, em fevereiro. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.